Qual é a sua meta? Quem aqui tem uma meta clara? Você não sabe onde você quer chegar? Você não sabe qual é o seu próximo passo? Você vai definir a meta baseada em meta SMART, que é a melhor que eu conheço. O que é a meta SMART? A meta SMART é uma meta que você cria que é específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Certo? Específico é, cara, você ser específico na sua meta. Ah, eu quero aumentar as minhas vendas. Isso não é meta. O que você quer? Quando eu pergunto para um aluno, para algum cliente, o que você quer? Ah, eu quero ter mais clientes. Eu também. Mas isso não é uma meta. A gente não consegue mensurar essa parada, que é o segundo. Você tem que mensurar a sua meta. Terceiro, tem que ser uma meta alcançável. Muita gente sai muito empolgada de evento e coloca uma meta surreal. Acaba desanimando e você pode desistir. O quarto, relevante. O que é relevante? Tem que ser uma meta que vai valer o seu tempo. E que vai valer você chegar naquele resultado. Por isso que eu falo, cara, faz o conversão que vai valer o teu tempo. E o temporal? Até quando vai essa meta? Até quando? Por exemplo, aqui é um exemplo. 50 mil por mês a partir de janeiro. Pronto. Esse é o primeiro passo. Segundo, estratégia. Definir a meta. Agora, como eu vou chegar lá? Qual o caminho que eu vou chegar nessa meta? Vamos supor que eu queira vender o conversão extrema e eu vou lá fazer um lançamento. Cara, eu quero atingir essa meta. Eu vou fazer um lançamento de uma nova turma. Eu posso tomar um caminho, sei lá, de outro lançamento específico ou posso de ligação, de telemarketing, tanto faz. Você tem que definir. Não é simplesmente assim, cara, eu vou aprender e aí você chega na segunda-feira, por onde eu começo? Alguém já sentiu isso? E o terceiro é a tática. A tática são as ações que você vai fazer. Primeiro, cara, definir que o Google, beleza. No que no Google eu vou fazer? Rede de pesquisa, rede de display, YouTube. O que eu aprendi que vai fazer sentido para o meu negócio? Para quem tem e-commerce, cara, eu preciso incluir novos produtos, criar novos kits, serviço, a mesma coisa. E o quarto é a execução. Está simples a parada. Por quê? Você definiu a sua meta, definiu a estratégia, como vai chegar lá e definiu a tática. Agora, ok, bom, está em prática. Você vai aplicar aquilo que você precisa para alcançar a sua primeira meta. Depois, você vai aprender outras coisas para ir atrás da sua outra meta e assim por diante. E uma meta não é só financeira. Uma meta pode ser assim, cara, eu quero terminar um curso até 31 de dezembro. Eu tenho metas, por exemplo, ler um livro por mês. Essa é uma meta que eu tenho. Outra meta, 2 litros de água por dia. Eu tenho essa meta também. Fazer 30 minutos de corrida todo dia. Eu corro todo dia. É uma meta. Se você não tem meta na sua vida, você vive a sua vida vivendo. É sobrevivendo, na verdade. E aí você não vai chegar a um lugar nenhum. Isso é clareza. As pessoas compram cursos, compram de tudo, mas não tem clareza de onde querem chegar, qual caminho tem que fazer e como executar essa parada.